Alô, alô, pessoal! Johnny Motoboy aí, ó! Vamos ver se vocês adivinham onde que é esse lugar aqui, ó! Vê se vocês adivinham aí! Esse lugar lembra alguma coisa? Marronite branca? Olha que essa curva ali, ó! Troquei na quebrada dos caras, mano! Aqui você tem que andar, o bagulho é louco, fio! O bagulho é louco e o processo é lento, ó lá, ó! Tá ligeiro, ó! Aí você ganha no retrovisor! Aqui tem que ficar ligeiro em tudo, fio! Não desmerecer na área dos caras, mas tem um safado no meio, né? Sempre tem que ter um safado no meio, né? Tá trabalhando, tá na correria, juntando seu dinheirinho, pagando a prestação da moto, quem paga, né? Graças a Deus eu não pago, mas quem paga, né? Corre, corre! Por fila da puta, vim querer levar na mão grande! Tem que ficar ligeirão, mano! Todo mundo que trabalha consegue conquistar as coisas! Devagar, mas chega lá! Agora não, os caras querem mão fácil, não querem trabalhar e falam, ah, não tem oportunidade! Não tem oportunidade porque não corre atrás também, né, mano? Se correr atrás, vai ter oportunidade! Eita, a avenida tá aparecendo a Elisão de Almeida! Se correr atrás, olha! Não dá nem pra falar que o bagulho... Se correr atrás, todo mundo que corre atrás, trabalhando honesto, consegue as coisas! Eita! Não é isso aí, né? Por isso que eu tô trabalhando honesto, trabalhando pra caramba, pra ver se eu consigo minhas coisas! Eita, água, água! Eita! O bagulho é louco, fio! O bagulho é louco, processo é lento! Cheguei no meu destino Fui, até o próximo vídeo